Neymar e companhia vão brilhar pela seleção brasileira na Copa América a partir deste domingo e você vai poder acompanhar tudo aqui no SVT. A lista de convocados para o torneio, divulgada pelo técnico Tite, é praticamente a mesma da equipe que venceu os dois últimos jogos pelas eliminatórias. O craque mais badalado está na lista? Neymar fica no Brasil para disputar a Copa América. O atacante do Paris Saint-Germain chegou a ser dúvida por causa do calendário apertado e das frequentes convocações para a seleção, que continua praticamente com o mesmo elenco de jogadores. Os goleiros convocados para a Copa América são o Alisson, Ederson e o Everton. Nas laterais, Emerson Royal, Danilo, Alexandro e Renan Lodi. A zaga tem Éder Militão, Felipe, Marquinhos e a única mudança, Thiago Silva, em fase de recuperação de uma lesão na coxa, entra no lugar de Rodrigo Caio. O meio campo é formado por Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. No ataque, Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Barboso, Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior. É uma manutenção de um grupo muito bom, muito eficiente, que já está treinando junto e que é a base, sim, não só para a Copa América, mas para a Copa do Mundo ano que vem no Catar. O Brasil estreia no domingo, no estádio Mané Garrincha contra a Venezuela, às 6 horas da tarde, com transmissão aqui do SBT. Depois disso, não volta mais para a capital federal, passando por Rio de Janeiro e Goiânia, na primeira fase do maior torneio de seleções do continente. E aí E aí E aí E aí